Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, como eu vi, né, que vocês gostaram daquele último vídeo lá que a gente respondeu algumas perguntinhas aqui. Hoje a gente trouxe mais um vídeo desse estilo, dessa vez vai ser respondendo suposições que vocês fizeram sobre nós lá no meu Instagram, né, eu deixei uma catinha de perguntas e da última vez essas perguntinhas que eu fiz foi da comunidade do YouTube. E dessa vez eu deixei as perguntinhas lá no meu Instagram. Se você não me segue, inclusive, já me segue aqui, ó, e o Diogo também, né, lá no nosso Instagram. E é isso, gente, chega de enrolação. Eu tirei print, eu tirei print das perguntinhas, ó, e mandei pro Diogo. Cadê, Mar? Como que passa a foto aqui? Eita, vamos pra cá. Peraí. Aqui, ó, eu tirei print, tá vendo? Das perguntinhas. Perguntas não, né, que não é pergunta. Tem algumas perguntinhas aqui também, mas é suposições. Tipo assim, ah, eu acho que a Tati é mais brava que o Diogo. A gente vai responder se realmente é, se não é, entendeu? Desse estilo aí. Então, bora começar. Começando pela perguntinha, perguntinha não, pela suposição da Tatiane Aposta. Ela falou assim, suponho que a Tati tem mais medo de coisas sobrenaturais do que o Diogo. Manda beijo. Um beijo me achará se eu tenho mais medo. Ah, eu acho que a gente tem medo junto, né, igual, né? Ah, eu acho que você tem mais. Eu já tive muito medo. Hoje em dia eu não tenho mais medo, não. Ontem à noite fez um barulho aqui em casa, né, depois deu tipo um assobio assim, né, você viu? Sim. Aí eu falei pro Diogo, amor, o que será que é? Ele falou, ah, eu também não sei. E aí eu não consegui dormir. Só não fui ver porque eu tava com preguiça, tava muito frio. Preguiça, sei. Tava com medo. É verdade. Não, eu fiquei com medo. Eu acho que você acertou então. Eu tenho mais medo mesmo que o Diogo. Aí, agora, a próxima perguntinha também é do nome Tatiana. Ó, cheio de Tati aqui, hein? Tatiana Freita 03. Vocês não se apaixonaram à primeira vista quando se viram pela primeira vez? Ela supõe que a gente não se apaixonou à primeira vista. Não. Apaixonar, não. Pela segunda vista. Pela segunda vista, eu acho que sim. Mas, pela primeira vista, eu acho que não. Gente, tô com o cabelo molhado. Eu acabei de tomar banho e nem deu tempo de secar. Porque senão nem ia dar tempo de fazer o vídeo, né, amor? É por isso que meu cabelo tá molhado. Eu tô colocando a mão no cabelo toda hora. Aí, a segunda suposição também que a Tatiana fez foi vocês não são de fazer muitas amizades com outras pessoas. Eu acho verdade. A gente tem já os nossos grupinhos de amizade. E faz tempo que não entra ninguém. Nesse grupo. Faz tempo. Não que a gente é fechado pra isso, né? É que ninguém se interessa pra essa camisa. É, porque, tipo assim, amizade não é assim. Eu vi a pessoa na rua. Oi, tudo bem? Quer ser meu amigo? Vai lá em casa amanhã pra gente jantar. Tipo, tem que rolar uma conversa, uma intimidade, uma... Como que fala quando a pessoa... Sintonia. É, sintonia, né? Troca a ideia, bateu as ideias um do outro, né, tal. Porque... E aí, vai, rola amizade. Assim, eu gosto de fazer amizade. Mas, imagina se alguém falar assim, ó, você quer ser minha amiga? Por favor, vai lá em casa. A pessoa vai achar que eu sou louca, né? Então, tem que deixar acontecer. Mas faz tempo mesmo. Mas a gente é de poucos amigos. É. Somos de poucos amigos. É... Brenda e Stephanie FB. Suponho que vocês já dormiram brigados. Vou deixar o Diogo responder um pouco, porque da outra vez vocês falaram que eu falei demais, então... Vai, amor. Já, sim. Viu? Por isso que eu falo. Porque ele só fala duas palavras. Não, tipo assim... Já, sim. É... Você não gosta muito de dormir brigado, não. Mas... Mas é eu que brigo. Você pede... Nossa, eu tenho dica que eu quero dormir no sofá. Eu não me deixo dela. Ah, que mentira. Isso aconteceu uma vez na vida só. Nossa. Mas... A gente ultimamente nem briga muito. Não. Eu nem ligo, né? Como é que eu começo a falar que ele brigar. Porque hoje eu já viro as falas. Nossa, eu começo a irritar mais ela aí. Tá a impressão que só eu, então, brigo, né? Você não briga comigo, né? Não, eu brigo, lógico. Mas... A questão de harmonia, assim, a gente tá... É. Melhorou muito, né? De uns tempos pra cá. A Brenda também, ela fez outra suposição. Suponho que vocês se perderam na estrada, em alguma viagem. Já, né? De moto, outras... Uhum. Ah, já, sim. Mas... Mas a maioria das vezes que a gente se perdeu, porque eu falo pro Diogo assim, Amor, pergunta pra tal pessoa. Ah, não, não sei o que, não sei o que. Amor, pergunta, pôr no GPS. Às vezes ele nem prefere pôr nem no GPS, nem perguntar, porque ele é orgulhoso, entendeu? Ele quer, ele, achar o caminho sozinho. Aí, não que a gente acaba se perdendo, mas demora pra achar o... O lugar. O lugar, né? Mas isso acontecia muito quando a gente trabalhava vendendo alojeirinho, lembra? Não lembra, né? Nossa, a gente andava, viu? Andou pra várias cidades, aí é a cidade que a gente não conhecia. Porque aí, era o contrário, eu confiava bastante no GPS e não ia pela intuição. Não, porque nem tinha como ter intuição, né, Amor? A gente era a primeira vez que a gente tava na cidade. Não, quando eu voltava de novo, a pessoa não sabia nem o que era. E aí, esquecia, né? Então, sim, a gente já se perdeu. Josi Lopes C. Ela fez duas suposições também. Suponha que você tem menos paciência do que o Diogo. Acertou. Acertou na lata. A minha paciência, gente, ela é muito curta. Muito curta. Eu tô muito zen, cara. Sério. Eu estou tentando, assim, melhorar isso, né? Porque, como eu falei da última vez, a gente pretende ter um filho. Então, acho que paciência é o essencial, né? A gente tem que ter muita paciência. Eu tinha aqui pra mim. Eu pagava curta. Mas eu vou tentar melhorar. Mas é verdade, você acertou. Ela também fez outra suposição. Suponha que na hora de economizar, você leva mais jeito. Eu acho que sim. Lógico que não, Amor. Claro que sim. Na hora de economizar, filho, eu choro pra não gastar dinheiro. Eu choro hoje mesmo. Eu tava vendo minha conta bancária, sem brincadeira, no aplicativo do celular, né? E eu vi, assim, ó, e eu chorava, deitada na cama. Não era, verdade? Eu odeio, gente, gastar dinheiro. Mas questão de fazer estratégia, economizar assim, eu acho que... Não, amor, você só quer gastar. Eu acho. Gastar com tempo. Vamos supor, ah, a gente quer comprar alguma coisa. O Diogo, se ele realmente quer comprar aquilo, ele não mede esforço. Ele não dá nem aí. Faz dívida, faz... Mas ele vai e compra. Não, mas sim. Nem tem, nem tem, nem tem. Mentira, já tá me errado. Eu calculo todos os riscos, todas as coisas, tal. E mesmo com os riscos. Eu acho que vai dar. Pra comprar, tal coisa. Daí fez os cálculos aqui, damos. Quanto que a gente deve, 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 tal. Isso que a gente vai ganhar, talvez ganhar. Daí eu acho que a hipótese... E mesmo tendo risco, se ele realmente quer, ele vai dar um jeito e vai conseguir. Então, ele não economiza, porque ele gosta de arriscar. Eu sou sincera. Vá, Oliveira. Tati, seja mais... Que Tati seja mais elétrica e agitada que o Diogo. Sim, dá pra ver. Eu tô aqui na câmera, ó, quase engoli no celular. E o Diogo deitado, eu tô com nervo, amor. Fica mais pra frente, senão ninguém vai ouvir sua voz. É isso aí, então. É, eu sou mais agitada, assim, que o Diogo. Mais elétrica. Mais enérgica. Não, amor, é que tem que ser mais pra frente, porque senão não pega a nossa voz direito. Eu sou... E quando a pessoa não é desse jeito, que eu sei que nem todo mundo é como eu, né? Mas quando a pessoa não é igual eu, a pessoa é assim, ó... Nossa, mas me tira de sério. Isso é só da pessoa que eu vejo. Ai, ai, isso me deixa nervosa. Eu e eu, quando a gente tá conversando assim, eu dou essa risada, eu fico... Ha, 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 ha. E ela fica tão irritadinha, porque eu tô muito na vida, assim, sabe? Olha o meu cabelinho secando. Manoel.Cruz. Se arrume comigo ou noite de faxina. Essa aqui, ela deu uma... Na verdade, foi uma sugestão de vídeo, né? E eu pretendo, gente, fazer um vídeo de se arrume comigo, porque eu preciso me arrumar. Porque faz tanto tempo que eu não me arrumo, não... Sabe assim? Eu preciso também ir no salão, eu queria fazer uma hidratação no meu cabelo. É verdade. Fazer minhas unhas, dar uma compare de comer, tá crescendo. Obrigada pela sugestão. Agora, a Dina Mori, ela fez três posições. Um beijo. Ela é minha seguidora, ó, faz tempo, tempo, tempo. Tanto do canal, quanto aqui do Instagram, quanto aqui do canal. Ela falou assim, supõe que vocês não brigam e nem discutem. A gente briga, assim, mas a nossa briga é, tipo assim, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Dez minutos, tá. É, tipo, eu fico com o nervo dele, uma irritação. Ai, depois passa, entendeu? Porque quando ele fica rindo, dá um nervo. Pera que eu dou risada de nervoso. É. E depois ela fez outra suposição. Então, suponho que o Diogo é melhor na cozinha, mas é você que ama cozinhar, kkk. Não. O Diogo não é melhor na cozinha. Eu arrisco, às vezes. Ah, amor, você arrisca o quê? Fazer um ovo cozinhando? Eu arrisco, mas eu não sou bom, tu fala, não. Eu arrisco fazer um feijão, eu arrisco fazer um bife, uma carne. Mas eu não sou cozinhador, não. Eu arrisco, tu fala, eu arrisco, eu vou lá. Mas quem cozinha perfeitamente, eu vou. Não, eu não tô falando de quem cozinha, mas você arrisca poucas vezes, né, amor? Bem pouquinho. Uma vez no ano. Aí, por isso que ele não melhora. É, sim. Uma vez no ano, Tatiana? Porque se ele arriscasse todo dia, ele ia melhorar, né? Porque a gente aprende conforme vai coisando. Mas é isso. É que o Diogo, gente, ele é orgulhoso, ele não aceita. Ele não aceita. Suponho que o Diogo se assustou quando você decidiu que é a hora de ter um filho. Não. Porque, na verdade, tipo assim, não foi de uma hora pra outra. Eu falei, amor, eu quero ter um filho. Eu sempre falei pra ele, a gente sempre falou que um dia nós dois iríamos ter um filho. Mas, antigamente, não era a hora, né? Eu sempre falava mais, né? Não, amor, segura, segura. Por mim, eu já teria uns cinco filhos, eu acho. Sem brincadeira. Mas aí, a gente falava, ah, não, mais pra frente, mais pra frente. E filho é uma responsabilidade. Que não adianta só um querer, só um, né? O outro vai no embalo. Tem que ser a decisão dos dois, né? Porque o filho é dos dois. Então, a gente chegou no consenso e decidiu que agora é a hora, né, vida? Agora vai. Agora vai. É, Eric Germano Rocha. Vocês pretendem construir uma casa própria e sair do aluguel? Manda um beijo. Um beijo. Responde. Sim. Futuramente, quando tiver um integrado. É um sonho, né? Ter uma casona chique, né? Mas, tipo assim... Com espaço. Com espaço, quintal, tudo mais e tal. Mas é pé no chão, né? Line13A. Suponho que o casal não fale palavrão, kkk. Ah, eu falo, mas, tipo assim... De vez em quando é escapulidade. Eu não xingo o Diogo. Não xingo ele de palavrão. Mas eu falo palavrãozinho. Às vezes, indiretamente. É, porque eu... Entendeu? Alguma coisa cai no chão, eu falo... Assim. É, eu falo alguns palavrões, mas é... Nada muito, também, do outro mundo não, é. É, feita de luz. Suponho que o Diogo é o mais romântico da relação. Será? Responde aí, amor. Não sei. Você não sabe rir, amor. Não. Ah, eu sou também. Nós dois somos românticos. Igual esses dias eu levo a cafezinha da cama pra você. E, gente, vocês não podem xingar eu, que só eu respondo. Porque na hora do Diogo responder, ele só dá de nada. Aí vocês não conseguem ter resposta. Eu gostei, tem o meu jeito. Vamos lá, vamos lá. Então, não tem problema eu ficar respondendo, né? Não, não tem problema não. Porque o Diogo não responde. Não, não tem problema. Melissa Rosato. Rosa, tô. Não sei, acho que é Rosato. Queria ver o Diogo cozinhar. Eu também. Eu também. Então, qualquer dia eu vou fazer uma receita muito boa pra elas. É, agora, outra suposição da Geise Santos. Suponho que vocês não desvirem muito. Aqui. Não sei. Desvirem muito. Não entendi também, mas ela fez outra suposição. Suponho que vocês não é muito de ir em barzinho tomar cervejinha. Ah, agora na pandemia a gente não tem nem como ir, né? Mas antes a gente ia assim, né amor? Direto, né? Direto. Só eu e ele mesmo. A gente ia no barzinho tomar uma cerveja, comia uma porção. Gostou assim. A gente ia bastante com os amigos também, toma chopp. Mas de vez em quando. Até porque essas coisas é pra fazer dia de final de semana, né? E final de semana a gente trabalha. Olha o Diogo pocejando de novo na hora da minha. Já que é essa, cara. É a minha resposta. E final de semana a gente trabalha, né? Então é... Faz tempo que a gente não faz. Mas às vezes a gente combina aqui em casa, né? A gente faz alguma coisa, tomar uma cervejinha, comer alguma coisa. Mas faz tempo que isso não acontece. Verdade. Agora a mesma pessoa deixou outra suposição. Supõe que vocês vão viajar muito o ano que vem. A mesma perguntinha da agência. Se Deus quiser. É, a gente já tem uma viagem programada, né amor? Pra 2022. Verdade. A gente vai pra Capitólio, que é aqui em Minas Gerais mesmo. Mas apesar de ser em Minas, né? Capitólio não. Minas Gerais é muito grande. Então Capitólio fica bem longe. Eu acho que é mais de 5 horas de viagem. E a gente vai pra lá em setembro, né? Com uma excursão aqui da nossa cidade. Difusão, né? Aham. Então essa é a única viagem, assim, que está realmente programada. Sim. Agora, assim, de resto, nada programado. Mas se Deus quiser, a gente quer, né amor de Deus? Vamos. A gente quer ver se a gente consegue ir pra Fortaleza, né? Gericoacoara. Só falta marcar, né? Tá pago já a viagem, né? O mais difícil é pagar a viagem. Verdade. Deu 4 mil reais, não foi? 4 mil e pouquinho? 4,300. 4,300. Pra nós dois ir, ficar 5 dias lá, tudo pago. É... Como que chama? Isso aí, deixa eu cortar o seu... Isso aí é bom que vocês já ficam sabendo o valor. Pelo menos o valor de dois anos atrás. Não, faz isso já. Dois anos atrás que a gente comprou. 2019 que a gente comprou. Então a gente fez lá em 10 vezes de 430. Deu 4.300 reais, né? Então isso aí é pra vocês terem mais ou menos a média de quanto fica casal. A gente vai pra Fortaleza, depois vai pra Gericoacoara, com translado, com hotel, hotel até 5 estrelas. Hotel 5 estrelas, passagem de ida e volta de avião, 5 dias. Deu 4 mil reais. Você vai gastar comida e os passeios da parte lá. Comida e os passeios. E os 4 mil reais que a gente já pagou, né? Mas é a primeira vez que a gente vai fazer uma viagem assim, né? Só que por conta da pandemia, eles cancelaram o voo, né? Do ano retrasado, do ano passado. A gente foi pra jantar, começou a trabalhar. E aí provavelmente a gente vai marcar pro ano que vem. Eu não sei se vai dar tempo de ir esse ano. E se a gente tiver filho, como vai fazer? Vai, porque eles vão fazer. A gente tem que pagar passagem, né? Do filho, não é? É, que tá aí. Eu não tenho ideia. Vai que a gente já anda pra cá, pra hoje, então. Esse ano, então. É, então. Né? Quem sabe? A gente não sabe ainda. A Alessandra perguntou assim. Suponha que o Diogo gosta muito de sair sozinho, só com os amigos. Manda beijo. Um beijo. E aí, amor? Se ele quer, eu também não saí. Vamos lá ver. É verdade? Ah, sei lá, né? De vez em quando, uns amiguinhos assim, nós saímos e tal. Tomando cervejinha com a galera. Sozinho, sem eu? Ah, de vez em quando, né, amor? Mas você nunca sai, né, amor? Não. Então, amigos, pode chamar o Diogo. Viu que ele tá? Chama mais ele, né? O pai tá on. Tá na pista. Tô tentando sair sozinho. E minhas amigas podem me chamar que eu vou também, tá? Porque eu não vou ficar em casa pra ver chegar, não. Eu também vou sair. Tem que esperar sim. Tem que ser gentil. Coitado. Priscila falou assim. É, que quando vocês vão visitar a roça onde vocês moravam, manda beijo também. Sou de São Paulo. Um beijo. E aí, amor? Não, vai voltar lá, amor. Eu acho que não, gente. Até porque a roça, tipo assim, deve ter gente morando lá. E... Sei lá, né? A gente vai chegar lá do nada. É verdade, né? Visitando. Ah, não sei. Eu acho que a gente não vai, não. Tá chato. Né? Mesma coisa, alguém que já morou aqui, vim aqui visitar o apartamento. É, né? Tudo bem que o apartamento também como entrar, né? A roça é mais, assim, espaçoso. Mas eu imagino eu morando lá na roça e chegando gente lá, ex-morador, querendo visitar pra ver como que tá. Tipo, não tem... Meio coisa, né? Mas muita gente pergunta isso, viu? Se a gente pretende voltar na roça, se a gente pretende lá ver como que tá. E não, gente. Não pretendemos, né, amor? Não. Foi muito bom o quanto durou, né? Aproveitamos bastante, mas... Mas não, não pretendemos. Isso. Gente, a próxima pergunta agora é uma curiosidade, mas a pessoa já colocou assim, ó. Se você for ler minha pergunta, não falha o meu nome. Então tá bom. Só eu vou saber, eu e o Diogo, né? Suponha que você já ganhou mais de 5 mil reais com o dinheiro do YouTube no mês. Eu não gostei. Já ganhei, gente. É um sonho, né? Porque nunca na minha vida eu imaginei ganhar, tipo, mais de 5 mil reais no mês. É uma coisa que eu amo fazer, né? Que grava vídeo. Já ganhei, sim. Mas no YouTube, gente, é muito relativo. Tipo assim, você não tem um valor, é um valor certo. Ah, todo mês você vai ganhar isso. Não é. Quem dera, né? Depende de você. E dos inscritos, claro. Mas depende mais de você. Porque se você não fizer um conteúdo legal, ninguém vai assistir. Então, você tem que, ó, batalhar bastante, fazer muito vídeo, gravar muito conteúdo, porque é por visualização que a gente ganha. Tem gente que acha que a gente ganha por inscritos. Mas não, né, amor? É por visualização. Eu sei. Então, se tiver um mês que eu tive muita visualização, eu vou ganhar mais. Daí, se o mês que vem eu tiver pouca visualização, eu vou ganhar menos, né? E é isso. Se tiver nenhuma visualização, eu não ganho nada. E, por exemplo, tem vídeo meu de dois anos atrás, de três anos atrás, que se a pessoa ainda continuar assistindo ele, eu continuo ganhando dinheiro com ele. Por isso que tem que batalhar bastante, tem que ter muita visualização. Aí tem mês, né, que a gente faz vídeos mais, assim, que o pessoal acha mais interessante. Aí ganha mais e meses que a gente ganha menos. Não é um dinheiro certo, né, do YouTube. Agora, a gente tem outra suposição aqui, perguntando sobre o sítio também, amor. Se o celular seu não gosta desse negócio de ficar girando... Nossa, gente, se o negócio seu também fica girando, a rotação de celular, eu odeio isso. Ó, Ana.Fano. Eita. Suponho que um dia ainda vão voltar para o sítio. Manda beijo para o Paraná. Um beijo. E como a gente disse, né, amor? Eu acho que não, né? Só se for para passeio, mas não no mesmo sítio que a gente morava, né? Porque lá a gente nem conhece quem está morando lá. Mas a gente gosta, sim, de sítio, roça, né, amor? Mas para passear agora, para morar, a gente já teve experiência. Vamos ver se a gente ia em algum lugarzinho para passear, né? Passar um final de semana, um final de semana, né? É. Um final de semana a gente trabalha. Porque o nosso final de semana é segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, exatamente. E uma coisa que a gente queria fazer bastante é acampar, né? Nossa, verdade, né? Porque a gente nunca acampou. A gente tem muito medo. Eu e o Diogo, duas pessoas medrosas. Dá para acampar no camping, né? O Diogo quer acampar, tipo assim, dentro de uma casa, entendeu? E, sei lá, a gente tem pensado, e se a gente acampasse aqui em casa, né? Será que ia ser legal? Fazer, tipo, uma noite do acampamento? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem que a gente grave um vídeo acampando dentro de casa. Porque as barracas a gente tem, que é da minha irmã, na verdade, né? Aí eu tenho que gravar esse vídeo logo antes que ela busque a barraca dela de volta. Deve ser legal, né? Mas é isso, gente, ó. Não teve mais perguntinhas, infelizmente, né? Se alguém mais fez pergunta agora no Instagram, mas eu não vou conseguir ver, porque a gente já finalizou o vídeo. Inclusive, terminando o vídeo aqui, eu já vou tirar a caixinha de perguntas lá, né? Para ninguém fazer mais exposições. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Muito obrigada a todo mundo que deixou a sua perguntinha. E tchau. Até o próximo.